Pai, Senhoras e irmãs, pelo nome da lei em Cristo, agora é Deus, alguém que está com a Deus? Agora é Deus, metade, aleluia, mas Deus é bom, é maravilhoso, hoje chego nessa igreja como muito tempo, sentava umas vezes para depois começar a sentir com esse tempo, mas hoje no meio do caminho a presença de Deus sobre essa igreja não existiu sobre a minha vida e já estava me alegrando e creio que vai alegrar você, se você não está alegre com Cristo, tem alguma dúvida que ainda é Cristo, ainda faz milagre, mas Deus faz, e o tempo é de Cristo, é dele, então as vezes há prece que em nossas vidas nós queremos que correm muito rápido, mas não é a nossa prece, é a prece de Deus, e permanece, tem as coisas que promessam nossas vidas, é porque Deus permite, sabe que você está aqui hoje, é porque Deus permite, tá, e na hora certa, ele vai prover aquilo que você necessita, tá, não que você precise, é o que você necessita, porque nós precisamos de muitas coisas, mas o que necessita mesmo na nossa vida é pouca coisa, tá, pessoas que hoje entrou com dúvidas, o coração é um bom guardado, mas Deus hoje vai me manifestar sobre essa igreja e mostrar e vai falar que ainda ele é Deus, as suas vidas, porque cada um de vocês e eu estamos aqui porque Deus permitiu, porque as vezes hoje eu poderia estar em algum lugar que não eu não estaria aqui e comandou em verdade, eu vou ler o Apocalipse, versículo 22, capítulo 13, capítulo 22, capítulo 13, capítulo 22, capítulo 13, me desculpe, diz assim, eu sou o alfa e o homem, o primeiro e o fim, o primeiro e o fim, o primeiro, eu sou o alfa e o homem, ele não é o último, também não é o primeiro, ele é hoje, o amanhã e sempre, porque se ele fosse o primeiro e o derradeiro, um dia ia acabar, ele é sempre Cristo, ele é sempre todas as coisas nessas vidas, porque pessoas hoje falam que ele é o primeiro e começa a criar Cristo, e acaba-se caindo e não se levanta, esquece, que ele também é útil, que permanece sempre em suas vidas, e na frente, capítulo 14, bem-aventurado, aquele que lava as suas verseduras, o sangue do cordeiro, para que ele tenha direito à árvore da vida, e ponha estas na cidade pela, ponha a entrar na cidade pela porta, amém? Muita gente esquece que Ele é Deus, porque muitas das vezes nossas portas para nossas vidas estão bem fechadas, às vezes pensam que já não vai abrir mais, que Cristo, ele abre aonde já não tem mais jeito, que às vezes pensamos que não tem mais jeito Cristo, às vezes não está pensando que Cristo é bem cruel, às vezes pensam que Cristo tem um jeito de trabalhar diferente nessas vidas, que nada dá certo, às vezes pegamos perguntando para Deus, porque para mim não dá certo, às vezes pensamos com Deus lá, mas eu luto tanto e todas as portas estão fechadas, e a gente pelejamos bastante, lutamos tanto para construir essas vidas, e um dia para o outro, e um dia para o outro, vemos tudo aquilo cair, tudo aquilo que preenchamos a vida inteira, às vezes cair, e Jó, ali em sua vida, em suas famílias, ele viu seus dez filhos morreram em um dia só, não foi um morrendo hoje, um amanhã, ou depois, ele viu os dez filhos morreram em um dia só, incrível que pareça, eu penso, imagina comigo, como é que ele suportou ver seus dez filhos mortos? porque eu tenho três, e às vezes me pego pensando, se meus filhos morressem, como é que seria? e já, começo a derramar em lágrima, e como Jó foi forte, voltando para aquilo aqui, às vezes com tudo aquilo está caído, com tudo aquilo às vezes está desrubado, começamos a orar com Deus, e começamos a debater com Ele, porque aquilo que nós plantamos, às vezes com a vida, lutamos para construir, vem alguém e, puf, derruba, eu creio que tudo na vida tem permissão de Deus, às vezes para me livrar, ou para livrar vocês, naquilo que uma coisa está acontecendo, mas muitas das vezes permanece naquilo que nada constrói nessas vidas, porque nós permite, não é porque Deus permite, porque aquilo que Deus permite, ninguém põe a mão, mas naquilo que a gente permite o homem fazer, o demônio põe a mão, nós lutamos naquilo que o homem peleja a vida inteira, com essas mãos, e muitas das vezes não colocamos Deus na sua frente, Deus é isso, é isso, aquilo, Deus nos ajuda, oramos, às vezes, para morar, por costume, às vezes, mas na hora H, então aqui precisa mesmo, mas esquecendo Deus, tudo na nossa vida começa a erguer, novamente, com aquilo, às vezes, pelejamos, e, como tudo está bem, esquecendo de Deus, esquecendo que Deus tem uma rotina santa, buscar a mim, amar o próximo como a si mesmo, e, às vezes, esquecendo dessas coisas, como a gente está ali rima, começamos a olhar um pequeno, um erro que estava ali embaixo, e esse não me serve, está manchando a minha vida, está manchando a minha casa, está manchando a minha, a minha família, esquecendo que a gente um dia teve embaixo, a gente esquecendo que algum dia teve embaixo da lama, esquecendo que, às vezes, teve uma família que estava na droga, no cigarro, no álcool, quando começamos a conseguir tudo aquilo que Deus permitiu, a gente esquece, às vezes, alguns amigos que nos ajudaram, quem nos apoiou, quando começamos a subir, a gente esquece, às vezes, que Deus precisa das nossas vidas, precisa da nossa boa ação, porque, quando a gente começa a subir, esquecemos que Deus precisa de mim, que, quando eu estou em rima, que tem alguém embaixo, precisa da minha oração, quando começamos a subir, Deus precisa de você, que necessita de alguém, que está em alguém em uma casa, às vezes, você está bem financeiramente, em dinheiro, às vezes, tem alguém do seu lado, como o Henrique de Ano falou, que ele lá não tinha dinheiro, mas tinha um amigo que tinha um serviço para dar, mas, lá dentro, você pode ter o dinheiro, e ter alguém que necessita do seu dinheiro, da sua ajuda, e você é de uma ajuda, muitas das vezes, é desse jeito, muitas das vezes, é desse jeito, às vezes, precisa simplesmente ir a pequena coisa, de uma nação, e alguém perguntou, o que agora? Mas, na vida, às vezes, está meia torta, às vezes, minha vida, ah, do jeito que tu amanece, eu pego, eu pego, eu pego com essa, vir e mexe, eu pego desse jeito, esqueça, às vezes, de orar, de jejuar, tem essa, às vezes, eu não tenho esse compromisso com Deus, às vezes, vira rotina em nossas vidas, porque, quando a gente tira algo para compromisso de Deus, isso não vira rotina, vira para a minha mente, todo dia, você quer comer arroz e feijão? Quando eu tenho meu coração, eu me dava quatro vezes alguma coisa, eu diminuí a carne, diminuí o arroz, diminuí o feijão, mas nunca parei de comer nada, porque eu necessito disso para o meu corpo, e para a sua alma, precisa de jejum e oração, para a nossa alma, precisa de jejum e oração, isso é constante, às vezes, você precisa disso também, às vezes, você falou, alguém falou, que não te dá conta, alguém falou isso, que não te dá conta, mas, na hora de fazer um regime, para ficar magrinha, quando você está me de novo atrás, e começa a parar de comer, come um pouquinho, faz uma caminhada, mas, regional, você não dá conta, trocar o seu joelho alguns segundos, você não dá conta, mas parar de comer, para emagrecer, você dá conta, parar de comer, para fazer o exame que você necessita, você dá conta, então, me responde, em sua mente mesmo, porque você não dá conta, é porque, às vezes, você não presta atenção na palavra de Deus, é porque você não presta atenção, às vezes, muitas vezes, naquilo que Deus está te falando, às vezes, você vem na igreja, passa a ser bom nota, meia tipo a igreja, é tão engraçado, que às vezes, passou faia, não sei se você se adivinha, que dia que ele vai faiar, ou porque, ele avisa vocês, rapaz, não dá ninguém nessa igreja, mas eu dou a glória a Deus, porque, às vezes, tem dois, três pessoas aqui, que vem com comissão a palavra de Deus, e dou a glória a Deus também, para algumas pessoas, que não meem, porque tem algum compromisso, e dou a glória a Deus também, para que as pessoas, que não meem, porque não quis mesmo, porque eu sei que você diz, e no próximo dia, Deus sustenta as vidas de Deus, eu creio que você diz, no próximo dia, Deus opera milagre na vida de Deus, só para o nosso pai, é um milagre, não é Deus, ou fazer a sua ouvida, ou fazer a ouvida de novo, não é Deus, fazer os nossos olhos, se enxergar de novo, é a conversão, que dá a sua vida, para Cristo, porque quando Deus, põe as suas mãos, no seu coração, na sua vida, você abre o seu coração, entrega para Ele, e nada na vida, acontecer na sua vida, não tira o seu propósito, então, já se engana isso para mim, quando você converter de verdade, você vai dar um bom crente, glória a Deus, e você vai falar isso para mim, quando você converter de verdade, você vai dar um bom crente, glória a Deus, e assim, quando você pega ali, as bênçãos a Deus, e nós fazemos o corpo, em uma ou outra, todos os dias, e ela, meio estressada, ela vai falar isso para mim, mas, graças a Deus, eu tenho um elo para mim, me enviar, para me puxar para as orelhas, porque, a gente homem, quando tem uma boa mulher, futuramente, vai ser um bom crente, vai ser um bom pai de família, porque, um homem necessita de uma mulher, e uma mulher necessita de um homem, precisa, a cara falou que não, é uma princesa, a mulher é a coluna, da casa, e o homem é toda a base, que sustenta a casa, se a coluna, ela cai, que é o mesmo, se eu, essa casa não seja, não seja construída, então, os dois se dormem, não caem só, e vai embora, a casa seja construída, e nada de rua, pode passar ouvindo o que for, na sua casa, mas você, nem seu marido, vão mudar, não é a tua esposa, é Cristo, porque a sua esposa, o teu marido, firmar em Cristo, nada, joga no chão, você necessita de um bom homem, na sua casa, você necessita de uma boa mulher, na sua casa, mais primeiramente, é Cristo, é Ele, que nos sustenta todos os dias, e nós somos falhos, mas Deus tem a graça, que nos sustenta, tem a misericórdia, que nos perdoa, glória a Deus, então, então, você ouve, meu irmão, não fica brincando com Cristo, não fica, às vezes, zombando com Cristo, ah, mas eu não falo, falava bom com Cristo, mas na desobediência, você está zombando, na falta de obediencia, você está zombando, na falta de obediencia, e quando ele começa a passar atenção, em culto, você está zombando de Cristo, porque nós vamos usar culto, para prestar atenção, na palavra, para prestar atenção, em Cristo, às vezes, você não gosta de mim, vou te ajudar com ele, às vezes, você não gosta de passar a ser cárcia, e que a festa desculpa para ele, que vem para vocês, mas se você vem por curto, você faz atenção, se você vem por curto, você faz atenção, porque Cristo, necessita a tua atenção, às vezes, você está aqui, porque é permitido, não, você estaria muito, aí estamos aqui, por causa disso, quer dizer, o recorre de Deus, às vezes, Henrique, tudo para nós é difícil, às vezes, nada está prestando, jamais, às vezes, eu penso também, Henrique, que vou desistir, muitas vezes, eu penso em espírito, muitas vezes, eu penso em espírito, vou desistir, e não estou conto mais, mas, eu me perco, às vezes, falando para o Cristo, que, eu necessito, eu necessito, eu necessito, como qualquer um que necessita, como todo mundo que necessita de Cristo, que você e eu permanece debaixo da asa de Deus, das mãos de Deus, amém? Amém.